Oitadinho, ó. Vai, aperta. Consegui ligar o nome, não é, Zé Vitor? Vai devagarzinho, que cura firme. Aí, Rodolfo, dá o like aí, Danilinho. Vai, deixa o like aí, hein. Eu também, minha caralho, comecei a te falar mais duas, três casas geminadas na parte de baixo aqui. Tá bom, meu amigo. A parte ali é quatro, tá? A parte de baixo já começamos estando tijolando, tá? Consegui ligar não, Zé Vitor? Tá difícil aqui. O que você faz, ó? Desliga aqui, desligou aqui, ó. Desligou aqui, ó. De novo. Vai, vai. Ela tá quente, né? Ó, já foi. Viu? É isso aí, galera. Gostou? Dá o like aí. Sou Zé Vitor, barra pesada. Ele é o verdadeiro homem por mim, ó.